Este é o passo a passo da etapa final de restauração da ponte Ercílio Luz. O trabalho começa com o reforço das fundações nas partes continental, insular e embaixo d'água. Depois ocorre a transferência de carga, quando o peso da ponte será transferido para a estrutura provisória, com suspensão do vão central. Na sequência vem a troca das barras de olhais, dos pendurais, depois a recuperação das vigas treliçadas do vão central e dos viadutos, a recuperação das duas torres centrais, depois ocorre a troca de telas e rótulas, a execução da pista de rolagem e, por último, a desmontagem da estrutura provisória, com a transferência de carga para a estrutura da ponte.